A seca tá nas mentes, ouvidos, bocas, dentes A alma está dormindo, porque a seca está nas mentes A seca tá nas mentes, no ego e nas sementes Meu mano não semente, tá por a seca, não semente A seca tá nas mentes, ouvidos, bocas, dentes A alma está dormindo, porque a seca tá nas mentes A seca tá nas mentes, no ego e nas sementes Meu mano não semente, tá por a seca, não semente A seca tá na... A seca tá nas mentes A seca tá na... A seca tá nas mentes A seca, a seca tá nas mentes, man, a seca